Doutora Rosalba Ciarline, prefeita, Rosalba, Rosa, muitos a conhecem de várias formas. A pediatra que atendia todos nos bairros sem jamais imaginar que um dia entraria na política e terminou sendo prefeita. Aquela que com sua boa índole, experiência e muito trabalho alcançou o reconhecimento da maioria da população que afirma. O trabalho da melhor prefeita dividiu o desenvolvimento de Mossoró em duas etapas, antes de Rosalba e depois dela. Mais recentemente, ela é conhecida como a administradora que superou muitos desafios. Um de cada vez. Reorganizou a prefeitura colocando os salários em dia, pagou os atrasados da gestão anterior e ainda melhorou a qualidade da educação para valer. Fez a cidade voltar a realizar muitas obras e mais, com muitas ações e trabalho, está mostrando como enfrentar e superar a pandemia do novo coronavírus. É bem verdade que já trabalhamos muito, que já superamos muitas dificuldades. Mas também é verdade que ainda existem cenas como essa na nossa Mossoró. Mas é preciso também que você veja o outro lado da verdade, do trabalho que realizamos. Em muitos parques de Mossoró, com pavimentação como essa, com a calçada que dá acessibilidade, onde as pessoas podem ir e vir sem nenhum obstáculo. Porque é assim que nós estamos trabalhando. E mais, muito mais, precisamos fazer. É por isso que estou aqui, com a mesma disposição que você conhece. Com mais energia, com mais vontade, com mais experiência, para que possamos fazer mais, recuperar, reconstruir muito mais a nossa cidade. Você sabe, você conhece o meu trabalho. E sabe o que eu sou capaz de fazer quando as coisas estão equilibradas, quando a casa está sendo arrumada. Agora que nós conseguimos o equilíbrio na cidade de Mossoró, que estamos com as finanças equilibradas, o trabalho começou. E ele não pode parar. Eu preciso mais do que nunca do seu apoio, para que juntos possamos fazer a melhor administração da história de Mossoró. Venha, vamos participar! Conheça a partir do próximo programa as ações que estão recuperando o Mossoró a cada dia e as propostas para Mossoró seguir, passo a passo, mudando e melhorando. 15 de novembro é a rosa, é o onze no verde pra confirmar. Sou onze, sou da rosa, a rosa é do povo. O povo é onze, é Rosalba, Ciarline. Superou os desafios, mudou o salário em dia Tirou o Mossoró do caos que anos antes sofria Vencendo todos os desafios e até mesmo a pandemia Ela supera os desafios que aparecem em sua frente Não se esconde dos problemas, mostrando que é competente Melhorou a educação e devem sua gestão Só dá orgulho pra gente